Um bate o bumbo e o agocô Vai coroar ela da rua imperial Por detrás dos chafariz que sai todo pessoal Maracatu eu sou rei muito elegante Já reinei no elefante e vou voltar a reinar Um bate o bumbo e o agocô Que eu sou filho de nagô Que a nação vai coroar Um bate o bumbo e o agocô Que eu sou filho de nagô Que a nação vai coroar Um bate o bumbo e o agocô Que eu sou filho de nagô Que a nação vai coroar Bum bate o bumbo e o agocô Que eu sou filho de nagô Que a nação vai coroar É lá da rua imperial Por detrás dos chafariz que sai todo pessoal Maracatu eu sou rei muito elegante Já reinei no elefante e vou voltar a reinar Um bate o bumbo e o agocô Que eu sou filho de nagô Que a nação vai coroar Que a nação vai coroar Bum bate o bumbo e o agocô Que eu sou filho de nagô Que a nação vai coroar Que a nação vai coroar